Chegou dois pacotinhos, um foi a Elizabeth Barbosa que me mandou e este daqui é o livro do sorteio do mês, tá? Vamos do primeiro do sorteio, né? Pra quem viu já sabe, quem não viu vai descobrir agora qual que é. Tá escutando funk? É nossos vizinhos. É. Tá escutando a Mari? Então, ela aprendendo a falar. O negócio tem bastante cuidado pra poder cortar aqui. Não, esse aqui tá muito bem embalado, ó. Nossa, gente, o cara apertou e eu acho que ele coisou a vaca, não é possível, porque na tesoura não entra. Você vai? Nossa. Mari? Eu nunca ouvi falar desse livro até ser sorteado, pra mim foi novo. Porém, vamos ver, né, bebê? Já que ela gosta de caixa de papelão, ó, tô, ó. E o livro é... Tá bem embaladinho. O livro é O Toque da Meia-Noite, da Natasha Morgan. Ele é nacional. Ela é totalmente lisa, tem um leve alto relevo, leve alto relevo, leve alto relevo, leve alto relevo, né? No título e no... Pois. Quem adivinha sobre o que é isso? Quem não viu o vídeo de liso, quem adivinha isso aqui? É gotas de vinho, gotas de sangue e gotas do quê? Que pode ser mais vermelho. Sangue e gosto de chocolate. Ou cereja. Cereja. Bem, o livro é simples por dentro. Folhas amareladas, diagramação, é confortável, escuro e um bom espaçamento. Aqui pra vocês, por dentro é simples, não tem nada... Oxe, parece que é impressão minha, esse livro não tem capítulos. Ah, tem. Deve ter um susto. Tô passando, não tem capítulos. Capítulos enormes. Então, este é o livro. Gotas de alguma coisa. Lombada. Pronto. Este é o livro que eu vou ler e gravar o blog pra vocês. Bem, agora este é o da Elisabeth Barbosa. Eu já sei o que que é, porque ela entrou em contato comigo. Tronão, a gente conversa todo dia, né? A gente lê livro e a gente conversa todo dia. Ela me mostrou qual que é, mas eu vou mostrar pra vocês. É o gênero que... A Elisabeth está com a gente no canal desse mês, né? Ah, e ela está muito quente. E o meu peixe chega a ser desde o começo, ela está muito quente. E agora a gente lê livro todo mês juntos? Ah, e a caramba? Não, tem que pegar a lente não. Ela me mandou livros de banca, porque ela é minha companheira de leituras de livros de banca. E é clássicos históricos que eu gosto. Só da meia-noite. Lá em Handland, acho que eu tenho algum livro dessa altura. Lá, adorável James. É o Tarzan e a Jenny aí, em algum lugar. Eu ia falar que é o Jamie de Outlander, mas não está ruim, pode ser o Tarzan. Não tem muita história do Tarzan, não. E Inesperada Conquista. Piscicast. Piscicast é da autora do... Quem fica nessa posição? Ai, velho. Porque, ó, não tinha que gravar um vídeo contrassenando essas capas, viu? Seria muito top. Mas tinha que gravar um vídeo imitando essas capas. Só sou pro TikTok pra poder... Boa ideia. A gente podia. O que vocês acham, gente? Coloca aí. A gente podia gravar um vídeo contrassenando essas capas, né? Seria legal. Um vídeo diferente. Vai, 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 vai. Corta, porque senão alguém pega e faz antes. Tem que ter um boy igual o meu pra fazer. Não é qualquer um não que faz um boy igual o meu. Barrigudo. E charmoso. Vocês sabiam que pai de meninas bonitas são barrigudos? Ele é lindo. Ó, Forças do Destino. Ah, essa posa é bonita. Parece a Lady Gaga, não parece? Eu não conheço a Lady Gaga. Ai, Mikael, é que ela canta... Não conheço a de Vitor. Eu conheço as músicas dela, mas eu não tô lembrado de ter visto um vídeo ou clipe dela. O cara tem quase 30 anos nas costas e não sabe a cara da Lady Gaga. Eu não lembro. E aquela que canta... Não adianta. Eu não... Eu sei, conheço as músicas dela. Mas eu não lembro do rosto dela. Eu vou deixar a foto aqui pra ele ver na hora da edição. Essa é a Lady Gaga. É aquela que se vestir roupa de carne. Eu não lembro do rosto dela. E calor do coração. Esse é o livro da regência. Ah, bonita essa capa também. Dá pra nós encontrar o sinal. É, você tem que ser vestido de época ainda. Vermelho não. Exatamente. Mas nós vamos imitar. Eu vou pensar na proposta. Da gente imitar as capas. Enfim, agora vem do... Você tá? É, ó. Tá, isso mesmo. Vai. Eu seguro ela. E você abre a sua caixinha agora. O que é esse livro aqui? O que que é? Nem lembro qual que é. Deve ter que ver. Ó, 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 ó. Esse livro aqui, o que que é? Deixa eu ver. Nem lembro. Não tem capa ainda, viu gente? Nem lembro o que que é isso aqui. Ah, você olha aí. Ah, tá com o Idiot. A Glaucia me deu. Você não terminou de ler ainda, né? Não. Eu acho que eu vou ler o terceiro. Falei até de Vargó. Tô esperando ler o primeiro e o segundo. É, é uma saga bem polêmica. Eu rolei com muito mais atenção a partir do quarto livro. Depois que eu terminei o terceiro livro, que eu consegui... Na época... Tem que mostrar o livro, Tom. Não absorvei tanto. Depois eu fiquei sabendo as polêmicas, mas eu não lembro de ter... Reparado nesse detalhe. Tava bem nisso da minha vida de leitor e tal. Vamos ver como é que vai ser a minha experiência agora. O livro é Dragões de Éter e são da arte da névoa. Essa capa... O Dragões de Éter e o quê? Estão da arte da névoa. Ah, entendi. Tá parecendo o meu ferro ali atrás de passar a roupa. Tá parecendo o seu céu, tá parecendo a parede que o Germany ande fazer. Tá parecendo tudo. Como todos os livros do Rafael Giacom, ele tem algumas separações em capítulo né. Então... Gostei. O ato 1, 2 e 3. Não, eu quero dizer ato, falei errado. Mari está mexendo a câmera ó. Vocês estão vendo que eu não estou precisando manter estável. Enfim, de armação. Você não mostrou a capa direito, nem eu vi a capa. Querendo mostrar a capa é você filha, você que está gravando. Bonito. Bonito. Parece uma cidade do... Arzaun. É o nome da cidade? Velho, eu estou totalmente perdido. É o título lá do... 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 Aladim lá. O que é seu nome? Eu estou totalmente perdido, gente, em relação a história aqui. Eu não lembro mais como acabou o livro 3. Eu sei que o segundo... Peraí que o negócio está queimando. Eu sei que o segundo teve uma disputa que não acabava nunca lá. Pra mim foi o maior chato. Afastado, se lutava, lutava e não acabava nunca. Isso que eu lembro. O terceiro eu não lembro, nunca bom. Eu sei que teve algumas mortes, mas eu não lembro quem morreu também. Eu não estou muito lido. Tem muito que mostrar. Capa seja a vida, o bombado seja a vida. Capa seja a vida. É, isso mesmo, bomba, Mari. Blá, 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 blá. Vamos fazer a festa, nenê? Faz uma semana que eu estou com esse pacotinho que a Karol Vitti nos enviou e nós não conseguimos abrir. Não sei pra quem que é, se é pra mim, pro Mikael ou pra Mari, porque ela manda presentinhos pra Mari, ela, ó, ó, ó o serviço, ó. Acho que ela está achando que é pra ela. Deixa eu abrir enquanto eu quero mostrar ela, hein. Porque a bichinha estava doente, né, ela só anda doente esse ano, gente. Mas, enfim, vamos ver. Deixa eu ver primeiro o que é, porque se for pra mim, tá, é, ó. É pra mim, é só. Enfim. É que, ó, é difícil gravar desse jeito, hein. É difícil gravar desse jeito. Ah, Karol, pior que eu tenho que ler os outros que ela me deu. Eu li algum já o ano passado. Difícil gravar desse jeito, hein. Que coisa mais fofa, gente. Espero que você goste. Vem. Ela me mandou dois romances, gente. Época. Nossa, quase que a Mari cai. Ah, esse aqui eu vou ler com a Foley. Ela já me adiantou, eu tava precisando comprar mesmo. Porque se eu tivesse comprado antes em abrir, ainda bem que eu não comprei. Um Amor e Nada Mais. Tá tudo embaçado, porque é verde. Aqui, ó. Difícil que eu vá desse jeito, hein. Tem um cabelo na boca dela, peraí. Vamos mostrar o livro separadinho, é mais bonitinho, né, Mikael? É mais bonitinho. É, vou mostrar, vou mostrar. Os livros que eu recebi foram Um Amor e Nada Mais, que é o sétimo livro do Clube dos Sobreviventes. E o último, que eu vou ler dos irmãos da série dos Irmãos de Lowe, que é A Tentação do Bastardo. Porque isso aqui é a história do... Benedict de Lowe? Benedict? Ah, é o Fera. É por isso que eu falei, o nome dele na verdade é Fera, é o Benedict. Bora, então, mostrar? Bora mostrar. E aí A Tentação do Bastardo. E aí 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 Amém. É a noite, o Mikael está tomando banho, minha Mari está dormindo, então vou abrir esse pacote rapidinho que chegou para mim, é o livro do sorteio, que eu sortei o mês passado, para quem viu, vai ser pela minha primeira vez, primeiro contato com o autor, eu vou mostrar o livro para vocês bonitinho, mas eu vou abrir aqui rapidinho, não vou nem rolar muito. Fiquei, hoje é tarde, eu estou com som, para falar verdade para vocês, não, não é o livro do sorteio, ai que burro, dá zero para ele, é um livro que estava em promoção, e eu comunico com o Eduardo para a gente comprar, a gente lê, eu vou mostrar para vocês agora qual que é, ai que mico gente, pior que eu sabia que era, eu vi no rastreio, que era ele, mas não sabia que na minha cabeça era outro, era do sorteio, enfim, mostrar para vocês o que é agora. O livro é Drácula Apaixonado, eu combinei de lê-lo com o Eduardo, então a gente está na nossa lista de leituras para ler esse ano, eu comprei ele usado, tá, na Shopee, ele estava em promoção da Amazon, mas eu e o Mikael cancelamos a natureza da Amazon por enquanto, então não estamos sofrendo de frete, então ele veio com uns pequenos amarelados aqui, pontinhos, não tem problema não. Tirando isso, o livro está bem conservado, ele é da Record, todos da Record ficam assim, infelizmente, o microfone, aqui é a sombra do microfone, tá, vamos ver, esse aqui ó, não tem nada diferente aqui na diagramação, Então, é isso aí. Mais um tape que vai ser rapidinho, aproveitando que o Mikael e a Mari estão dormindo no domingo à tarde, para ver esse pacotinho que chegou para mim, da Bruna Catanema, já chegou. O livro dela está na minha meta para me ler este ano, inclusive estou pretendendo pegar ele logo para mim já em breve ler esse segundo que ela mandou. Engraçado, porque eu já estava esperando esse pacotinho, e como eu não estou ficando em casa por causa do meu serviço, então eu não sabia quando que ia chegar, não tinha código, já falei nada. Aí eu, ontem chegando em casa, a gente foi no mercado e chegou, quando eu vejo embaixo da porta aqui, embaixo da garagem, bem na porta da sala, esse pacotinho caído, eu fiquei pensando, gente, mas como que o Correio conseguiu jogar, né, tão longe, cara, do Correio, e eu saí assim, atrás do murinho que tem ali, aí eu me caí, ó, eu sei que pegou, né, eu peguei na passeio e por cima com o carro. Ainda bem que me estragou, que está bem embaladinho e me estragou. Esse é o livro, Labirinto do Amor, se eu não me engano, ela lançou ele há pouco tempo, que eu tenho acompanhado, né, o trabalho dela, e ela tem divulgado bastante, tem falado bastante, estou ansiosa, olha que capta linda, gente, eu amo borboletas azuis, para quem não sabe, borboletas azuis e rosas azuis, tá, amo. Vamos ver. Vamos ver, uma orelha, uns brindezinhos, ai, 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 ai. Vamos lançar direito para vocês, o que é isso daqui? Marcador, marcadores, né, na verdade, os marcadores. Quando olho para as estrelas, lembre-se de mim, me lembrarei de você. Se entrar que estou sentindo mais livre de partir o coração, o primeiro já tem que entender que vai ser, né, será? Será? Vamos aqui, para que é o personagem que ela se inspirou. Aqui, se eu não me engano, pelo que eu tenho visto do trabalho dela, são livros com representatividade, vamos ver. E ela gosta muito de K-pop, né? Vamos ver, então, se os personagens baseados em K-pop não conhecem muito, né, esses ídolos. Nos fazem viajar pelo mundo e espero que chegue uma viagem pela Europa. Ai, que ansioso para ler, gente, vou pegar outro que eu vou ler logo para pegar esse aqui, em breve. Abrir tudo ao mundo. Que tem uma, não sei se vocês conseguem ver, né, uns traços bem de leve do personagem, ai, que bonito, hein. Que capricho. Ah, não, meus traços não. É que a folha apareceu, essa aqui é a parte, a parte do capítulo. Ai, que bonita a entrada do capítulo, vamos ver. Ai, uma carinha rosa. Ai, que legal. Nossa, tem ilustrações, já gostei. O livro é bem interativo, olha. Capricho, quero ler, quero ler. Aqui é a autora, Bruna. Vamos ver o que tem aqui, tem fotos. Nossa, gente, tô muito curiosa. Tô muito pra saber de todas as viagens. Ai, enfim. Aqui atrás, eu só queria passar, eu queria me divertir um pouco nesse cruzeiro. Afinal de contas, eu mereço um pouco de descanso. Eu também, gente, tô tão cansada ultimamente. Ah, mas parece que o infeliz, o estorno tatuado, titulado de John Jokebox, não vai me deixar em paz enquanto eu não aceitar ter um jantar com ele. Uau, Deus, o que eu fiz para o meu ser isso? Lito do amor. Este é o livro. Acho que isso vai ser o último tip, então já vou usar dizer que já vamos finalizar, tá? Recebemos três pacotes, um de sorteio, um de parceria e um... Vocês vão descobrir daqui a pouco. Miquel que vai abrir este, senão ele não vai dar as caras nesse vlog, né? Bem, vamos primeiro ao livro que eu sorteei mês passado. Este livro demorou para chegar, hein, gente? Achei que não ia chegar mais. Enfim, está reta aí para fazer a leitura conjunto, o pessoal me esperando. Enfim, tem que fazer o cronograma rapidinho. Vamos lá. Para quem viu vídeo de lido, já sabe qual livro que é. Para quem não viu, para quem perdeu, vai descobrir agora. E para quem perdeu, não participou da leitura conjunto, enfim. Entre no link do grupo do canal aí embaixo, que vocês vão ficar sabendo das próximas leituras conjuntas, tá? Foi decidido agora que todos os livros que eu sortear no mês de lido, vai ser feita a leitura conjunta. Tem grupo só para isso agora, beleza? Então, quem quiser participar, seja à vontade. O livro sorteado foi Marina do Carlos Ruiz Zafon. Será a minha primeira leitura dele. Não sei o que achar, não sei o que esperar, porque eu nunca tive vontade de ler esse autor. Mas é a minha primeira experiência. É bem fininho, eu esperava que esse livro fosse tão fino assim. O que você me disse sobre essa capa, não quer? É da mesma cor das folhas, amarelo. Tá? É a suma de letras, é tudo para combinar. Não me lembra, não me ajudava que era da suma de letras. E eu gosto das capas dos livros do Zafon? É. O que tá ali, século. É, quando eu vi as pessoas mostrando em vídeo, eu ficava meio assim. Mas de perto, particularmente, até que é bonito, né? Eu gosto. Agora, Marina, sobre o que se fala Marina? Em maio de 80, desaparecido o mundo por uma semana. No espaço sete dias, sete noites, ninguém sobrou o paradeiro. Gente, eu tenho vontade de fazer isso de vez em quando. Porque a vida é cansativa, viu? Tá doido. Vídeo de mãe, dono de casa, esposa, trabalhadora. É, eu dou muito trabalho. Tenho vontade de comprar um cigarro. Sem minha esposa não é muito fácil, não. Não mesmo, gente. Vocês não imaginam que eu sei que eliminar os bastidores. Vamos lá, ó. O que dentro é padrão. Não tem nada de diferente da suma. Vou falar aqui que eu não mostro depois, né? Por favor. Olha. O livro tem? Nossa, eu me desentro as páginas. Vai ser rápido para ler esse mês. Opa, assim. Beleza? Próximo. O próximo é da Faro. Vai ser aquele canal. Terceiro ano consecutivo. Muita alegria no meu coração. Depois de ter livro, um livro pesado, né? Para quem viu resenha sobre estupro, abuso sexual. Solicitei o livro leve porque meu coração merece, né? Nós vivemos de montanha-russa, de altos e baixos. Então, ó. Lançamento da Faro. Do que que você acha aqui? O livro, esse daqui, meu cupom, se nem minha doida. Cristina Lauri, Imperfeito. Mundo de Mel no Paraíso. O que pode dar errado? Assistam... Como é o nome daquele filme lá que a gente assistiu que dava tudo errado no Mundo de Mel? Lembra? Recém-casados, com Ashto Kutcher. Tá? Assistam. Mais ou menos sobre isso. Aqui em alto relevo. Tá bem. O Tucano. Bem cara de Havaí. Não sei se é. As cores, né? É, não parece? Foi de Havaí. Enfim, bem cara de Luz de Mel mesmo. Barboletas. Um, barboletas, para quem não sabe, são muito bonitas. Miquel, bolinhas que eu tô vendo, é bonitinhas. Bota de papel de paleta com isso aqui. Três planos práticos, bolinhas aqui. Que lá, você me faz com muita raiva também. Nossa, que raiva que eu faço, Fafá. Olha, em cada início de capítulo tem um desenho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Uma flor. Olha que legal, um tucanão. Legal, né? Bem interativo. O Fafáro sempre criativa nos livros deles. Que bicho é esse? Não quer um do Flamingo? Eu vou escolher de tudo aí. Um do Flamingo? Flamingo. Isso, é um do Flamingo. Do Ony Piss. Você pensa Ony Piss. Exatamente. Cristina e Lauren. Ah, precisa do Ony Piss de uma dupla. Beleza. Cristina e Lauren. Beleza. Este é o livro. Não vou falar muito, porque eu quero que vocês vejam minha resenha. Beleza? Lançamento da Fara. Da Fara. Da Fara. Olha que martelo grande. Ah, você quer ver como é que é legal aqui atrás, ó. Esse marcador. É em forma de bilhete. Legal, né? Criativo. Bem criativo mesmo. Gostei. Agora, gente, é com o Mikael. Meu, eu falei pra Galácia, eu não quero aparecer no vídeo. Tem que colocar a camisa, tem que pintar o cabelo, tem que... Nossa, o cabelo dele tá tudo bagunçado, gente. Mas não. O Tico foi tudo isso daí. Aí depois vai falar que é outro trabalho. Olha que bagunça aqui, ó. Só é que eu trabalho. Tá vendo a bagunça, né? Enfim. Enfim, deixa eu... Pelo menos eu entrei esse aqui. Quem? Pacó? Você tem que falar. Eu tô abrindo o pacote da Samara. Você resolveu isso já? Não, quase o pacote não chega, né? A Samara ficou desesperada. Esse pessoal que guarda as caixas de livro, eles são muito organizados, né? Eles guardam as caixas de... Não, só a gente não faz isso. A gente tem que pegar de costume. A gente... Casa as caixas da Amazon. Eu tô até por fora de como que eu começo a abrir essa caixa aqui. Sabe, eu tô cansado? Acho que é isso. Rasga o durex, meu filho. E manda ver. Tem um avião enorme passando aqui do lado da guarda de casa. Ela fica do lado do aeroporto, praticamente. Vocês estão ouvindo esse ruído? É um avião da Gol, que tá vindo de Guarulhos. Nossa. Eu tinha falado o itinerário todo, que hora que ele vai chegar e aí que tá esperando uma... Ele sai de lá oito e pouquinho, chefe 10 horas da noite. Então é, né? O Michael é igual o pai dele. O pai dele é cuideiro dos aviões aqui, quando vem pra cá. Poxa, é bom a gente saber. Até porque eu tô precisando de passagem pra ir pra Bienal. É verdade. Já falo da Bienal. Acorda e faça um convite rápido. A gente tá indo... Se organizando pra ir em dia oito pra São Paulo. E vai na Bienal no dia nove. Dia 10 a gente tá voltando. O pessoal do grupo lá... Agora, o grupo do canal estão querendo fazer encontrinho, né? Então, fala aí, amor. Dia nove. Estão querendo encontrar a gente. Dia nove. Segunda semana, né, da Bienal? Esse aqui é para o dia. É, segunda semana. Na verdade, é o penúltimo dia que a gente vai. Por que a gente vai no penúltimo dia? Porque, velho, Bienal não dá, né? Não recebi nem o meu salário ainda. Além de não ter recebido o primeiro salário, achei pra caramba. Eu tô vendo a Bienal sem dinheiro, velho. É verdade. Não tem o que fazer. É verdade. Vamos receber... É, pra quem morre em São Paulo... É pra quem tem que pagar... Passagem de avião ou de carro que seja. A gente não vai de carro porque de carro sempre tem que gastar mais. Ah, se vai gastar... O avião é voltado de carona. E, velho, não dá pra se programar com carro hoje. O combustível a sete reais daqui até julho pode estar dez reais um litro. Aí não tem como, né? É. Aí não encontra livros. Deixa eu já garantir o valor da minha passagem aérea. Sempre tem previsto, velho. Então, gente, vamos se preparando que eu quero encontrar vocês todos lá. É isso aí. E... Deixa eu ver se... Eu acho que esse aqui é o livro seu. Aquele livro zoal que foi. Lembra? O livro viajante. Eu conheci de longe por causa desse monte de pontinha amarelo aqui. Esse aqui foi o livro viajante que não tem quase nenhuma marcação. Nossa, gente. Pior que não tem mesmo. Olha, o livro viajante. Acho que tem uma marcação do onde caiu ali que passou, não é? Aí, deixa eu ver. Cadê as marcações? Que decepção. De quem que... Essa laranja, esse aqui é ou é a Samara? Eu acho que é o... Samara. Já concordo com você, Samara. Esse aqui é um alicate de unha, viu, gente? Olha, esse aqui é frio de rosto. Ó. Nossa, gente. Eu deixo aqui porque... O livro... Estou vendo a gente me atrapalhando. É um livro viajante, ninguém comentou. Olha aqui. Só eu comentei. Nossa. Decepcionada. Só porque é meu livro. Eu acho que é pouco. Eu estou falando baixinho porque minha bebê está dormindo, tá, gente? Ela já acordou uma vez, né? Esse é o próximo livro viajante, né? Isso, isso. A Samara enviou para a gente A Casa das Sete Mulheres. E aquele livro daquela novela. Eu não assisti a novela. Nem eu. Não lembro se eu assisti. Eu acho que eu vi, assim... Não, acho que é uma minissérie, eu acho. Não importa. Eu vi alguns textos na casa de uma... Acho que ela dava uma inete. Que passava esse... Mas enfim, existe. Por que a gente está detalhista nesse vídeo? Ele fala que é o nome da vó. Eu estou... Detalhista. Olha, tem uma marcação aqui, já vi. Tem bastante? Uau! Então o homem existe. Rosário danada. Não entendi foi nada. Nem eu. É tão legal você ler antes de... Comentários, assim, a solta. É. Então é realmente um fantasma? Bota, mas você quer dizer que veio um fantasma? Ó, você não está lendo os comentários. Você está lendo a fala, né? Não, não. Eu leio a fala aqui. Oxe. Ô, Samara. Estou jogando essa cara. Cadê a marcação aqui? Coitado. Pelo jeito, ela só... Marca o post-it, né? Deixa a... Ô, você está... Não está nem focando. Tenho certeza que não está focando. Está sim. Estou filmando do jeito que dá. Eu vou rabiscar um monte. Deixa ela. Vai contar um monte escrito. Eu gosto de comentar tudo que passa pela minha cabeça. Eu comento nos livros. Ali é o comentário dela. Tem algumas marcações da Samara aqui. Uma letra bem miúda. Que eu vou precisar de uma lupa para ler. Ela enviou para a gente os marcadores. Hoje é dia. Agora eu tenho marcadores. Hoje é dia. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o foco dele. Será que pode mostrar? O que você precisa fazer aqui para ela? Oxe. Já aproveita e faz propaganda do clube dela. Para ganhar marcador, participa do clube de leitura dela. Seja membro do canal da Samara. Seja membro do canal da Samara. Para ganhar marcadores exclusivos. Seja membro do... Pimentinha. Hoje é dia. Eu gostei para caramba do conceito das pimentas dela. Vocês querem saber, gente? Depois da leitura dela. Vejam a live. da Samara. E... Está colando ali ontem. Tem cola. Vamos lá. Quais foram os livros que ela enviou? Não. Vamos ver qual foi outro. Karina Risse? Você não tem esse livro aqui ainda não, Glaucia? Não, meu filho. Você não tem esse livro da Karina Risse? Não. Eu não tenho todos. Mas com o povo, né? Esse mundo é mais o mesmo, velho. Passou essa época em que a Glaucia... Não vem não. Não vem hipocrisia não. Que você está trabalhando sem deslocar. Os livros da Karina são caros, viu? São mais caros que os estrangeiros. E esse livro aqui é bem grandinho. Bem grandinho. Quanto maior, melhor. Os livros dela são muito bons. Essa aqui é a capa. Bom dia, é a capa. O pessoal está cansado de ver essa capa já. Não, mas meus inscritos vão ver exclusivamente no meu canal. Mostra quando você vai fazer sua resenha. Mais um livro para você autógrafo com a Karina quando você vê-la. Com muita orgulho. Esse aqui você tem. Qual o quê? Ah, tem cera. Loucamente apaixonada na livraria dos corações solitários. Isso aqui não é um título. Isso aqui é um parágrafo. É um esterófito? É um capítulo. Já esqueci o nome do livro. Enfim, essa é a capa. Espera aí, está desfocando. Você mostra muito rápido. Imagina você cadastrar um produto com esse nome desse tamanho. Não, nem capa. Não vai caber no cadastro de títulos. Você tem que colocar... Imagina... Eu já estou pensando... L, Apache... Espera aí, está desfocando. Foca, meu. Já estou pensando nos funcionários da livraria. Não, eu já estou pensando nos funcionários da livraria que tem que fazer o cadastro desse livro aqui. Aí a descrição é inteirinha. Loucamente apaixonada na livraria dos corações solitárias. Geralmente é abreviado o cadastro. É horrível o cadastro abreviado. Você está louca? Eu... Cadastro abreviado? Todo meu serviço faz cadastro abreviado. Que cadastro mais porco? Não, não tem espaço. Pelo amor de Deus. Não se abrevia cadastro. E quando não tem espaço, faz o quê? Se vira, coloca só no começo, só. Cadastro código de barra. É mais fácil, gente. Mais fácil decorar esse código de barra aqui. 9788-5768-67708. Acho mais fácil decorar o código de barra do que a descrição e o título desse livro aqui. Então o livro se refere ao 978008. Vamos falar do livro 9788-5768-67708. A nossa é a seguinte. Meio engraçado, encantador. Cheio de tatuagens e com cabelo cor de rosa. A do Blade Plinup. O que é isso, Plinup? Menino adora bad boys. Ixi, já gostei, já. Enfim. Nossa, mostra ali. Não, eu gostei com a resenha. Enfim, esse aqui é o livro. Não vai por dentro, não? É, pescura, hein? Ó. Muito bonito, muito bonito. Enfim, é esse daí, galera. Fechou? Fechou. Fecha o vlog e provavelmente vai ser o último. O último vlog a gente não fechou, ele acabou um C. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.